D-D-D-D-J-S-A-D-R-O-M É no pagode, no baile punk Ela desce rebolando com seu jeito instigante É no pagode, no baile punk Ela desce rebolando com seu jeito instigante Sai da rocha lança, ela bebe e fica solta A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga frã, desce com o dedinho na boca A minha amiga frã, desce com o dedinho na boca Ela gosta de curtir, papai riada de manhã Ela bebe, fica alegre, essa é minha amiga frã Ela gosta de curtir, papai riada de manhã Ela bebe, fica alegre, essa é minha amiga frã A minha amiga frã, desce com o dedinho na boca A minha amiga frã, desce com o dedinho na boca A minha amiga frã, desce com o dedinho na boca A minha amiga frã, desce com o dedinho na boca A minha amiga frã, desce com o dedinho na boca A minha amiga frã, desce com o dedinho na boca A minha amiga frã, desce com o dedinho na boca A minha amiga frã, desce com o dedinho na boca A minha amiga frã, desce com o dedinho na boca A minha amiga frã, desce com o dedinho na boca A minha amiga frã, desce com o dedinho na boca